Prontinho. Fala pra sua irmã e pras amigas dela que vão ter uma experiência estasiante. Peraí, então a mãe é a trafica... Ai, que cheiro é esse? Espera um pouco. É o cheiro do toba do amigo do meu irmão. Nossa, o cara mais velho descolado sabe qual é o cheiro que sai do meu rabo? Que porra é essa? Judge, é você? O que você tá fazendo no Brooklyn? Tá procurando um espaço de co-work também? Vocês têm dez segundos pra explicar. Tá bom. A gente queria ser fadão igual a você pra pegar as meninas. Então a gente quis conhecer a sua traficante. Oi. Honey, tu não vai vender merda nenhuma pra vocês. Por que você sempre foi tão mal comigo? Porque você é um putinho chorão. Eu não sou, não. Ai, merda. Eu acho que ele quebrou o braço. Quem é esse moleque? Você tem um filho secreto, por acaso? Não, é claro que não. Então por que gosta muito mais dele do que de mim? Porque você é um fracasso. E o Bola de Melão é o cara. Olha, você perguntou. Não tem isso, a gente tem que levar ele pro pronto-socorro. E aí, a gente pode ir junto? Mas nem fudendo. Esperem aqui até eu voltar. E não toquem em nada. Como chegaram no Brooklyn e como conhecem um traficante? Eu quero detalhes, amigo. Ai, que merda. Então, senhora Perch, primeiro a gente se escondeu no porta-mala... Ai, nos escondemos no porta-mala de um Uber e aí a gente encontrou o traficante no Yelp sozinho e sem ajuda de ninguém. Cala a boca. Isso. Foi isso que aconteceu. Qual você acha que deve ser o lance do Judge com os melões? Sinceramente, eu acho que a gente vai ficar melhor sem saber. De cavernas. Os imbecis não sabem ler, não? Sim, senhor. Desculpa, senhor. A gente sabe que o senhor prefere que a gente vaze ou morra, mas eu tenho uma proposta de negócio pro senhor. Tô ouvindo. Adoraria se pudesse surrar o cara que quer me matar o pumba. E, em troca disso, eu posso oferecer um pote de trocados com aproximadamente 15 pratas em moedas de 25. Não. Ai, tranquilo, senhor. Tenha um dia maravilhoso ou terrível, se assim vossa senhoreza preferir. Seu plano é uma merda. O pumba vai te arrebentar quando eu não estiver... Ah, então o que é que eu devo fazer, Judge? Eu vou ter que enfrentar aquele animal. Eu vou ter que ser atacado por aquele pitbull. Olha, quando um pitbull finca os dentes em você, o que que você faz? É, morre? Errado. Você mete o dedo no cu dele. Peraí.